Então, nos foi dada a curva de aquecimento da substância pura água a partir do seu estado sólido, gelo. De 0 a 500 calorias, a temperatura do gelo variou de menos 20 a 0 graus Celsius. Temos o aquecimento do estado sólido da água, gelo. De 500 a 4.500 calorias, temos a fusão. E de 4.500 a 5.500, temos o aquecimento do estado líquido. Foi fornecido o calor específico latente de fusão do gelo. Pede-se para se calcular a massa de gelo. Então, vamos lá. O coitado de calor que provoca mudança de estado é o produto da massa pelo calor específico latente de mudança de estado. A coitada de calor necessária para mudar de estado, de acordo com o gráfico, é de 500 a 4.500 calorias. Então, a coitada de calor que provocará a fusão, 4.500 menos 500 calorias. A massa que mudou de estado, eu não sei. O calor específico latente de fusão do gelo foi dado a 80 calorias por grama. Vamos simplificar as unidades iguais. Então, a massa será dada em gramas. A massa será 4.500 menos 500, dividido por 80 gramas. Ou seja, será de 50 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 gramas.